Música Eu enviei também para o senhor alguns questionamentos sobre o seu relacionamento com o governador Antônio Denário. Nenhum, só de amizade. O senhor tem influência em alguma questão de exoneração, indicação, distração? Não faço, faço, mas do governo não, mas já saí do governo só no tente. Esse é Disney Barreto Mesquita, ex-secretário da Casa Civil do governo de Roraima. Apesar dele negar relações pessoais e societárias com o governador Antônio Denário, vários sites de notícias mostram denúncias da proximidade de Disney com o governo mesmo após sua exoneração. Disney também é proprietário da fazenda, onde o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Federal realizaram a operação caqueado no fim do mês passado. De acordo com esses documentos, agentes encontraram diversas irregularidades nas fazendas Flores e São Francisco, no município de Amajari, ambas de propriedade do ex-secretário da Casa Civil. Bom, essas condições são o alojamento, né? É um curral. Disseram que não vem gado aqui, mas tem cavalo. Galinha, galinha de Angola, bezerro. E as redes ali, as roupas penduradas. Esse é o alojamento de alguns trabalhadores aqui na fazenda. Durante a operação na fazenda de Disney, a Polícia Federal encontrou 116 gramas de ouro, R$ 15 mil em espécie, duas espingardas, uma pistola calibre .380 e 57 munições de uso restrito. Duas pessoas foram conduzidas à sede da polícia pelos crimes. Além disso, o Ministério Público do Trabalho apontou no relatório da operação que, na fazenda, os trabalhadores estavam em situação análoga às de escravo. A propriedade abrigava não só os próprios empregados, mas também outros, entre operadores de máquinas e motoristas, os quais realizavam a construção de uma vicinal e de três pontes. As condições de trabalho escravo não são estanques, você não precisa configurar todos os elementos. O que mais é comum é a degradância do trabalho, porque a liberdade de ser sede de locomoção já não é caracterizado mais como um elemento fundamental, mas é porque já se passou o período em que havia uma vigilância armada ostensiva. Agora, as fazendas normalmente têm ainda revólveres, armas, mas a justificativa sempre é porque tem animais perigosos na região. Tanto que nessa operação houve apreensão de revólveres por conta da Polícia Federal, que havia ausência do registro das armas. Mas a situação dos trabalhadores se configura quando existem condições de degradância no trabalho. Isso é o mais comum e o que significa é a pessoa residir numa barraca de lona ou dentro de um corral, sem água potável, água de poço, água de rio, água muitas vezes ruim, sem condições de consumo, excesso de jornada, quando as pessoas trabalham lá 14, 16 horas por dia, sem folgas, sem semana. Todos eles, nós identificamos todos eles, não tinham registro de cadeia de trabalho. Os trabalhadores e o alojamento foram encontrados em condições degradantes. O Ministério do Trabalho também identificou o descumprimento da legislação trabalhista e das normas de segurança e saúde no trabalho. A equipe do Norte em investigação foi até a fazenda de Disney para ouvir o posicionamento dele sobre a fiscalização realizada em suas fazendas. No local, esta senhora se apresentou como responsável e confirmou que a fiscalização encontrou irregularidades. A fiscalização foi semana passada? Não, já tem já mais de meses. A fiscalização foi sobre o que? Sobre, assim, que o pessoal da firma estava dormindo mal, mal dormido, né? Aí pedido para regularizar. Aí pedido, aí está tudo ok. Ali é uma parte, aqui é outra. Durante nossa visita à fazenda, o que chamou a atenção foram as diversas placas de obras do governo de Roraima guardadas dentro da fazenda de Disney. Isso levanta novamente a suspeita da sua relação próxima ao governador Antônio Denário, mesmo após sua exoneração. Como não encontramos o ex-secretário na fazenda, tentamos contato com ele por telefone. Na ligação, Disney se recusou a falar sobre a fiscalização que encontrou os trabalhadores em situação análoga à escravidão em suas fazendas. Alô. Alô. Opa, seu Disney? Opa. Tudo bem com o senhor? Tudo. A gente gostaria de marcar uma entrevista com o senhor. Ô, meu amigo, não dou entrevista, não. Nada pra falar. Tem algum advogado que a gente possa entrar em contato com ele? Que assunto? É referente à fiscalização que teve lá na sua fazenda? Oxe, não já viu aí? Vocês não já publicaram? O que vocês querem ainda mais? Não, não tem o que se posicionar. Tá lá. Vocês já fizeram a matéria, tudo certinho. Pra quê? Pra dar um papo pra você, irmão? Isso não faz publicar coisa negativa. Mas a gente tá dando a oportunidade de só dar a sua versão. Não, não. Não faço questão, não. Obrigado, viu? Após a fiscalização da operação, a procuradora do trabalho realizou um termo de ajustamento de conduta e encaminhamento de conduta e encaminhou o relatório para a Procuradoria da República. Após as conclusões do inquérito policial instaurado, a Procuradoria decidirá sobre o eventual pedido ou não de prisão do proprietário e responsáveis pela fazenda. Eram cinco alvos, redundou em quatro termos de ajuste de conduta, que é um documento formal, mediante o qual a empresa, embora a maioria delas não estivesse regularmente constituída, né? Não tinha um CNPJ, mas aí a gente faz o termo de ajuste de conduta no nome do proprietário. Então, a empresa jurídica ou o proprietário assume uma série de compromissos dali pra diante, né? Dos quatro alvos, dois redundaram em resgate de trabalhadores, ou seja, houve verificação de condições análogas à de escravo, né? A gente chama de escravo contemporâneo. E em duas, houve possibilidade só de regularização sem que houvesse necessidade do resgate. A diferença é que o resgate rompe o vínculo empregatício. Então, o resgate gera rescisão no contrato de trabalho, o pagamento de todas as ervas rescisórias e obrigatoriamente a retirada do trabalhador do local. Que só pode para ela voltar mediante um novo contrato de trabalho e com as condições de meio ambiente de trabalho, condições regulares de contratação normalizadas. O ex-secretário já se envolveu em várias polêmicas e acusações que mostram a sua relação próxima a Antônio Derário. Em setembro do ano passado, a Polícia Federal realizou uma operação em um dos escritórios de Disney para apurar um suposto esquema de compra de votos para beneficiar o governador reeleito de Roraima. Cabe agora aos órgãos fiscalizadores verificar se existe ou não influência do ex-secretário em decisões diretas no governo de Roraima.